Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, eu não podia deixar de tocar num assunto que terminou meio que passando despercebido aqui na Assembleia devido a questão da segurança no Estado, que foi a repercussão da fala do prefeito de Trisidela do Vale em Brasília, deputada Nina, falando e fazendo reivindicações para o governo do Estado fazer o repasse de 100 mil reais para os hospitais de 20 leitos, por quê? Porque Trisidela do Vale está sobrecarregada por causa de Bernardo do Mearim, tem um hospital pronto lá, que porque o governo do Estado não dá o repasse, sobrecarrega o outro município e isso está acontecendo em várias cidades do Maranhão, tem aí vários hospitais fechados por falta de repasses e dizem, a culpa do governo anterior que construiu hospitais sem ter condições de manter, quer dizer que no governo passado se conseguia fazer o repasse de 100 mil para o município, para os municípios, esse governo nada se consegue, mas o mais engraçado de tudo é a desordem e o desalinho do governo e do próprio secretário Marcos Pacheco. A Secretaria de Saúde emitiu uma nota negando que exista o repasse de 100 mil reais para os municípios. Na nota ele declarou que a Secretaria de Saúde não faz tais repasses. Só que eu acho que o secretário Marcos Pacheco ele não lê o que ele assina, porque é impressionante o que acontece nesse governo. Ele deu uma declaração para o jornal Estado do Maranhão, uma nota dizendo, na nota a SES declarou que apenas o Ministério da Saúde repassa recursos aos municípios para que os novos hospitais sejam administrados, mas acrescenta que hospitais de 20 leitos não são reconhecidos pelo Ministério da Saúde. Então, mais uma vez o governo mentiu. Por que, deputada Nina, no diário oficial do dia 8 de maio de 2015, especificamente nas páginas 15, 16 e 17, portaria assinada pelo próprio secretário Marcos Pacheco, ele só redefiniu os repasses que já existiam na gestão anterior. Ou seja, ele diz que não existem os repasses, só que ele mesmo assinou uma portaria só redefinindo os valores. É uma coisa impressionante esse governo que não sabe o que está fazendo. O secretário Marcos Pacheco, eu realmente não sei ainda aonde ele vai chegar. Não é onde ele quer chegar, porque eu sei que ele tem boa vontade, mas está notório que ele não está conseguindo gerenciar aquela Secretaria de Saúde. Está que nem o governador, mas perdido o deputado Fábio Braga, do que segue em tiroteio. Essa que é a grande verdade. Aí, nessa portaria, redefiniu os valores para as unidades. E aí vou dar os valores para vocês, porque ele encara um hospital de 20 leitos, ele é o mesmo, seja numa cidade de 10, 20 mil habitantes. Se o hospital é de 20 leitos, ele tem a estrutura operacional de um hospital de 20 leitos. E ele tem gastos para um hospital de 20 leitos. Aí, redefiniu os valores, ele mesmo, na portaria que ele editou, que ele só fez a alteração da portaria e definiu nessa portaria, deputada Nina, na nova tabela, municípios contemplados com hospitais de 20 leitos. 10 segundos, senhor presidente. E que possuem até 10 mil habitantes, podem receber 70 mil. Ele assinou a portaria que eu estou lendo agora. Ele. E ele deu uma nota negando tudo isso. Eu estou repetindo 10 vezes para que as pessoas entendam como é grave a situação que eu estou falando, deputada Adilásio. O secretário Marcos Pacheco disse que não existem recursos para fazer o custeio desses hospitais. Ele disse, deu uma nota para o jornal O Estado do Maranhão. Mas ele mesmo já fez, deputada Graça, os repasses, deputada Adilásio. Para vários repasses ele já fez. Aí ele diz que não fez e o mais engraçado é que ele só reeditou a portaria que já existia. Com isso que eu estou dizendo, hospitais, cidades com 10 mil habitantes irão receber 70 mil, município de até 20 mil habitantes, 80 mil e município de 20 mil habitantes tem a prerrogativa de receber até 100 mil. Exatamente o que recebia na gestão anterior os 100 mil e ele diminuiu o restante. Ou seja, ele diz que não existe repasse para as prefeituras se virarem, se quiserem continuar com os hospitais. Não estão nem aí. Não entende que toda cidade deve sim ter o seu pronto atendimento 24 horas, deve sim ter uma maternidade. Todo mundo acha que foi feito muitos hospitais, mas a verdade é que cada cidade maranhense deveria ter o seu próprio hospital. Isso que seria o bom e o melhor para o povo. Mas o governo não ajuda, realmente fica difícil de manter. Muito obrigada.